Agora, candidato Roberto Villoudre, quem você escolhe para responder? Eu escolho Cariole. Candidato, então o senhor tem um minuto para a pergunta. Cariole, na parte de segurança do nosso Estado, eu junto com o meu partido PMN, vimos que hoje não existe qualquer segurança para as pessoas de bem. Hoje, o próprio cidadão se prende dentro da sua residência, com grades, com 3 metros de altura, com cachorros ferozes, para poder se proteger do ladrão que está solta. Caso o senhor eleito for, o que você tem a dizer para o nosso povo gaúcho que está nos assistindo? Qual a situação, o que pode melhorar para nós? Essa é a pergunta. Candidato José Paulo Cairoli tem um minuto e meio para a resposta. Primeiramente, uma boa noite a todos os candidatos. Sempre é uma honra poder estar debatendo temas importantes para o nosso Estado, acreditando que nós precisamos fazer o Estado funcionar. Nós somos uma coligação que temos o governador, nosso candidato Sartori, nosso senador Simão, e que viemos para fazer as mudanças, fazer o Estado funcionar. Defendo, Roberto, a necessidade da valorização do funcionário público, especificamente na parte de segurança. É fundamental que tenhamos uma corporação, uma brigada motivada para poder prestar o serviço adequado da nossa sociedade. Nós temos tido inúmeros avanços, que são avanços negativos, se nós olharmos o que a insegurança tem gerado para todos os níveis sociais. Então é necessário, sim, um olhar com profundidade para atender a esse anseio que toda a sociedade tanto clama dentro desse processo de desmonte do Estado, onde não cumpre com o seu dever básico de dar uma condição melhor de saúde, educação e segurança. Candidato Roberto Vilodri tem um minuto para a réplica. Eu quero dizer a todos que estão em casa que nós, do PMN, nós temos sim um projeto de governo protocolado no TRE com 25 páginas, onde abrange todas as áreas dentro do Rio Grande do Sul. E dizer que é um projeto de governo nosso pegar um efetivo e aumentar em 2 mil policiais imediatamente se vocês elegerem nós, os nossos candidatos, o João Carlos Rodrigues ao governador do Estado. Nós vamos tirar dos 2 mil CCs que hoje tem no Estado, nós vamos tirar mil CCs e vamos botar 2 mil policiais com esse mesmo salário que existe hoje e nós vamos manter 2 mil policiais com equipamento, com viatura, com tudo que é preciso para manter você que está em casa, uma pessoa mais segura, podendo sair 6 horas da manhã e voltar 8 horas da noite e ter a integridade de saber que a sua família está bem. Essa é a ideia do PMN. Candidato José Paulo Cairolli tem 30 segundos para a réplica. Candidato Roberto, é possível sim ter uma segurança de melhor qualidade. Isso vídeo que aconteceu na Copa, onde nós tivemos uma boa segurança no nosso Estado ou especificamente aqui em Porto Alegre. Nós com efetivo, nas ruas, nós damos seguramente a condição necessária para termos a segurança que nós, como sociedade, desejamos. Candidato José Paulo Cairolli, quem o senhor escolhe para responder? Eu vou escolher o Flávio Gomes. Candidato, então o senhor tem um minuto para a sua pergunta. Flávio, nós temos, no meu entender, dois Estados. Aquele Estado que anda, que funciona, o Estado que gera riqueza, renda, o Estado do empreendedorismo. E temos aquele outro Estado, que tem o governo, onde as coisas não andam, as coisas não avançam, cria-se dificuldade, onde tem a mão do governo. Pergunto, o que precisa ser feito para tornar o Estado mais competitivo? Candidato Flávio Gomes tem um minuto e meio para a resposta. Bom, primeiro, eu quero dar boa noite a todos os gaúchos, aos companheiros de debate. E quero dizer, Cairolli, que o Rio Grande do Sul é um Estado cujo povo gaúcho é um povo empreendedor, é um povo trabalhador, é um povo que a sociedade gaúcha, ela sabe resolver os seus problemas. O problema é que o Estado atrapalha o empreendedorismo aqui no Rio Grande do Sul. Então, eu tenho que dizer que o Vieira da Cunha, no nosso programa de governo, o que nós precisamos fazer é fazer o Rio Grande funcionar, fazer a ponta funcionar. A prestação de serviço de segurança, ela tem que funcionar. Nós precisamos colocar mais efetivos da Brigada Militar. Nós temos que dar a sensação de segurança e a própria segurança. Nós temos que fazer a educação evoluir. Nós precisamos fazer os CIEPs funcionar todos os dias em horário integral. O governo do Colares construiu 90 CIEPs e hoje só meia dúzia funcionam. Isso tem que começar a acontecer. Quer dizer, o governo precisa fazer as coisas acontecerem. De outra parte, Cairoli, o Rio Grande do Sul é um Estado que sempre foi um Estado de ponta, um Estado com liderança. Tempo esgotado, o candidato José Paulo Cairoli tem um minuto para a réplica. Nós precisamos resgatar os valores e princípios da gestão pública, ética, transparência e fazer efetivamente uma prestação de serviço. Primeiro para os mais necessitados e depois dar as condições para que se mantenham as empresas aqui no nosso Estado, antes de pensar em a atração de novos investimentos, que é fundamental para que essas empresas que aqui estão, são geradoras de riqueza, geradoras de renda no nosso país. Nós não podemos criar dificuldades, criar empecilhos que façam com que, embora nós, vivendo num Estado que tenha a melhor mão de obra, o melhor povo, ainda temos empresários e empresas pensando em sair do nosso Estado. Nós temos uma situação econômica bastante boa e que nos permite dar essa segurança tendo um governo mais atento. Tempo esgotado, o candidato Flávio Gomes tem 30 segundos para a réplica. É, realmente são dois Estados. O Estado que funciona, que é o da sociedade gaúcha, que é o dos empreendedores, e o Estado que não funciona, que é aquele representado pelo governo. Então, o que tem que fazer, Cairoli, é o governo funcionar. É, efetivamente, trabalhar visando aquele fim, aquele atendimento, entregar um produto de qualidade para o seu cliente, que é o povo gaúcho. É isso que, por isso que nós temos que lutar. Candidato Flávio Gomes, quem o senhor escolhe para responder a sua pergunta? Eu vou perguntar para a candidata Abigail. Candidato, então, lembrando, o senhor tem um minuto para a pergunta. Candidata Abigail, você sabe que o Estado do Rio Grande do Sul deve mais de 7 bilhões de reais para a maioria desse dinheiro para funcionários públicos que ganharam ações contra o Estado e que tem precatórios da mão para receber. O que o governo do Estado tem feito e como se pode agilizar esses pagamentos, já que tem pessoas esperando 5, 6 anos para receber esses valores que já estão definidos por sentença judicial? Candidata Abigail Pereira tem um minuto e meio para a resposta. Boa noite a todos, a todas. Boa noite aos candidatos. É um grande prazer estar aqui na Fundação Piratini, a TVE e a Rádio FM Cultura, espaço que, aliás, no nosso governo reestruturamos. É um grande prazer, portanto, estar aqui. Quero dizer, Flávio, para você que os servidores públicos do nosso governo foram extremamente valorizados nas suas condições de trabalho, no seu salário e, em relação à questão dos precatórios, nós iniciamos os pagamentos. Muitos já receberam, nunca se pagou tanto, aliás, nunca um outro governo pagou tantos precatórios, mais de 5 anos, viu, Flávio? Não era só 5 anos que as pessoas estavam esperando. Tinham pessoas que tinham já há 10 anos que estavam aguardando. Nós iniciamos o pagamento dos precatórios, das ARVs, para os servidores públicos. E os servidores públicos, hoje, no nosso governo, estão se sentindo valorizados. Estão sentindo que nós, não só na questão dos seus salários, mas nas condições para que eles pudessem viajar, aliás, nunca se viajou tanto nesse Estado, para identificar os problemas e as suas soluções. Portanto, as diárias também que gastamos, gastamos porque trabalhamos bastante pelo nosso Estado. Portanto, vamos continuar, Flávio, valorizando os nossos servidores e executando o pagamento do qual os servidores... Tempo esgotado. O candidato Flávio Gomes tem um minuto para a réplica. É, na verdade, não foi isso que nós constatamos ainda esta semana. Em reunião com as pessoas que têm crédito de precatórios, tem até uma associação dessas pessoas que têm crédito, aquelas senhoras tricoteiras, que a maioria delas alega que muitas parceiras delas já, inclusive, morreram e não conseguem receber o protocolo. O que é o precatório? É uma sentença judicial onde o Estado é definido como devedor de uma pessoa, geralmente por diferenças salariais. Bom, o que é que faz o Estado? Simplesmente não paga, simplesmente protela isso como se não fosse uma sentença judicial. Se é um particular, o Estado executa, se o Estado é credor, ele executa, penhora os bens do credor e vai exigir o pagamento. No caso dos precatórios, o Estado não paga, sequer paga aqueles, aceita compensação de débito. Porque tem empresas que são credoras de precatórios. Tempo esgotado, o candidato... Tempo esgotado, o candidato... O candidato Abigail Pereira tem 30 segundos para a tréplica. Quero reafirmar o nosso compromisso com os servidores e reafirmar que nunca um governo pagou tantos precatórios como o nosso governo. Nós vamos continuar honrando com os débitos que o Estado tem e valorizando os nossos servidores e que, de verdade, reafirmo, mais de 10 anos não recebiam os seus precatórios e nenhum governo pagou tanto como nós. Nós vamos seguir honrando com os nossos compromissos e valorizando cada vez mais os nossos servidores. Tempo esgotado, candidato... Candidato...